Música Bem, passeando por aqui por Busco, já encontrando com o Ricardo, morador aqui da cidade, né? E é brasileiro, tá aqui e tá dando umas dicas pra gente também. A gente que sempre tá dando as dicas pra quem viaja de moto, ele aqui tá dando as dicas pra gente poder se alimentar. E hoje aqui nesse lugar fantástico, né Ricardo? E é bacana, parece bacana morar aqui porque é uma cidade bem turística, né? É uma cidade 100% turística, né cara? É uma cidade bem calma e não tem como quem viaja a Busco não gostar de Busco, né? Claro que tem seus problemas na cidade como qualquer outra cidade. Tem o que é bom, o que é ruim em qualquer lugar, mas a questão de turismo aqui é 100%, todo mundo gosta. É bem bacana, tem muita coisa pra se fazer aqui, além de Machu Picchu, mas é engraçado que os brasileiros acham que Machu Picchu é do lado de Busco, mas são 7 horas de viagem, né? É praticamente 80 quilômetros, né cara, saindo aqui do centro. Aí você tem que tomar trem, às vezes tem uma parte que você pode fazer uma caminhada e de qualquer maneira também tem um trem que sai direto de Busco a Machu Picchu. Aí é um pouquinho mais demorada a viagem, mas de qualquer maneira o caminho é muito bonito, vale a pena se fosse 20 horas, valeria a pena. Agora o que te fez vir pra cá? Cara, família, aqui minha esposa ela é Cusquen, ela é daqui, mas tinha 20 anos de Brasil, a gente mora no Sul do Espírito Santo, cidadezinha chamada Jerônimo Monteiro, lá no Sul do Estado. E a gente começou a namorar, casamos, depois de dois anos nasceu meu filho, ela teve que voltar, eu chutei o balde literalmente, saí da empresa depois de quase 15 anos e vim morar aqui, arrisquei tudo. E estamos aí, cara, sempre eu vou e volto, uma vez por ano eu vou, e continuo a vida aqui, né cara, tá bacana. E hoje tá com uma reportagem aqui da Band, né, fazendo Segundo dos Brasileiros, né, e é bacana passar isso também pras pessoas que estão no Brasil e querem conhecer um pouquinho do outro lado do mundo, né. Claro, porque a gente que mora aqui, a gente sabe os pontos melhores, lugares bacanas, do jeito que o brasileiro gosta, né, do jeito que eu gosto. Eu não como em todo lugar, eu não vou em todo lugar aqui, mas conheço muita coisa. E quando chega um amigo, um brasileiro que pergunta o que é comer igual a gente come, porque depois de uns certos dias já começa a sentir a falta, a diferença que é a comida, né, questão de cultura e tudo. Então a gente indica um lugar bacana, uma cerveja gelada, porque apesar de se fazer muito frio, cerveja que se toma ao tempo, não chega aí na geladeira, tira da caixa e se toma. Então isso não é o nosso costume, é o costume deles aqui. Então pra eles também, se tomar muito gelado faz mal, mas a gente como brasileiro gosta de cerveja bem gelada, não importa o frio que esteja, né. Então a gente sabe os lugares, os pontos, comidas e bacana. A gente tem tudo aí, o que precisar a gente dá dica, cara. Valeu, Ricardo. Obrigadão aí por participar do programa Estilo Latical. E a gente vai continuar aqui na cidade amanhã, indo lá pra Marte Pitch, conhecer um pouquinho aí dessa terra maravilhosa. E obrigado pelo carinho. De que, cara? Um abraço. Valeu, hein. Continue ligado com a gente. Valeu. Tchau, tchau. Bem, galera, então é isso aí. Agora encontramos três brasileiros que estão aqui também passeando, agora aqui em Cusco, né. Vieram fazer essa aventura, né. E é muito bacana, né. Peru, muito bacana, mas vocês não conseguiram entrar pela Bolívia, né. É, não conseguimos não. Eles exigiam lá um seguro, um seguro pra poder entrar. E a gente não conseguiu porque a minha moto não constava na lista de seguro e não deu jeito lá. Não tava cadastrada. Não tava cadastrada. Caramba. É. E aí vocês vieram em três, né. Sim, em três. E você veio com a moto? Eu vim com a NC 700. E para muito na estrada? Não, não. Tem problema. Tem amigo nosso que já viajou um mundo com essa NC, né. É, lá de Friburgo. E você, veio com a Super Tenerê. Super Tenerê. E aí, a moto veio bem, tranquila? A moto é excelente, cara. É ótimo. E a autonomia dela? Na faixa de 450, mais ou menos. E como é que vocês fizeram? Vieram por onde? Nós viemos por... Bom, como nós tentamos entrar na Bolívia, nós fomos até La Quiaca. Aí, como não deu pra entrar, fomos a São Pedro do Atacama. Então, de São Pedro, nós pegamos a Ruta 5, que é a Via Panamericana, e viemos até o Peru, direto. Mudaram totalmente o trajeto que vocês já tinham feito, né? É verdade. Mas não se entregamos, né? É. Motociclista é isso aí. A gente não se entrega, não. Mudamos o rumo, viemos embora, deu tudo certo, beleza. E estamos aí, né? Conhecemos o Machu Picchu ontem, muito bonito, legal. Agora vamos pra Lima, e a Lima voltamos pro nosso Brasil. De Lima já vai pro Brasil, então ainda espera rodar quantos quilômetros? Acho que tem uma faixa mais de uns 6 mil, né, Ayrton? Ayrton que conhece mais as coisas, faz o... Ele que faz o planejamento. É o nosso planejamento. Todo é ele aí que manda, sabe das coisas aí. E o motoclube de vocês, qual é? É o Rota 470, lá de Farrupilha, Bento e Garibaldi. Ah, legal, hein? Muito legal. Muito bacana. Então é Sérgio, Jorge e Ayrton. Então é muito legal a gente, pela estrada que a gente anda, né, sempre o pessoal tá assistindo a gente. É muito bacana a gente poder encontrar os nossos irmãos motociclistas brasileiros aí que estão aí. Obrigado aí pelo carinho de estar com a gente. Valeu, obrigado a você. Valeu, então. E vamos pegar mais estrada, né? Com certeza. Muita estrada ainda pela frente. Valeu, então, Sérgio. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho e boas estradas pra vocês. Bom retorno aí. Prazer aí. Conhecer o amigo aí, né, carioca, beleza. A gente encontra muitos brasileiros no caminho, faz amizade. É muito gratificante isso. E a gente que ama a moto, ama o motociclismo, não tem coisa que pague isso aí, né? Dar o vento na cara, respirar, é chuva, frio, neve, não interessa não. O que vale é a parceria, amizade e acelerar, né? Enrolar os carros, como diz a nossa gíria, né? Valeu. É isso aí. Às vezes a pessoa pergunta, ué, mas poderiam vir de carro, né? E a gente, é isso, o sangue de motociclista tá na veia, não tem jeito. A gente tem que vir de moto, custe o que custar. Chuva, com chuva, vento e agora por terra, em qualquer lugar. Tem que sair de moto e voltar de moto. Com certeza. Parceria, amizade e fazendo sempre novos amigos, né? Isso é que vale. Valeu, então. Bom retorno aí pra vocês e obrigado, hein? Valeu. Um abraço. Aê. Amigos, se vierem com mulheres, dêem um jeito de engatar uma carretinha atrás da moto ou venham de caminhão, tá? Bom, agora sim estamos chegando aqui no Mercado São Pedro, aqui em Cusco. Quando você entra no Mercado, não parece nada demais. Um galpãozinho sem graça, meio escuro, até as primeiras filas de banquinhas tampouco ajudam. São lojinhas de tecido, artesanatos, parece que você chegou no mercadão pra pegar turista. Mas quando você passa a primeira etapa e acostuma a olhar, o show começa. Todos os produtos consumidos pelos Cusquen estão à venda. Em barracas, em panos estendidos no chão, por mulheres que tuar. Muitas delas com roupas tradicionais. Os restaurantes do Mercado são divididos por corredores temáticos. Espalhados pelo Mercado, você vai ver o corredor de sucos frescos, o corredor de sopa de galinha, o corredor do leitãozinho. Mas vou avisando, se você tem estômago fraco, convém evitar passar pelos fundos do mercado. Lá no fundão ficam as sessões heavy metal, como as de miúdo e partes de animais e de oferendas. E você vai ver muita coisa bizarra, pode ter certeza. Bom, e aqui em Cusco também fizemos o City Tour, que é bem diferente de outras cidades. Na verdade, é um passeio que se leva a visitar as ruínas incas que estão em torno da cidade. O passeio é interessante, vale a pena. Custou apenas 30 soles, comparadas em vários lugares. Com guia explicando sobre as ruínas incas e muitas outras atrações também. E vale a pena. Legenda Adriana Zanotto